Fala galera, meu nome é Carlos Heitor e esse é o segundo episódio do Nautilus. Nautilus Os historiadores não tem certeza de quando Bushnell e seu irmão Ezua começaram a construção do submarino que foi lançado em outubro de 1776 e ficou conhecido como Tartaruga. O casco do submarino era construído de carvalho e preso por aros de ferro forjado. A partir de 1920, foram desenvolvidas câmaras de observação nas quais um homem podia se sentar e se comunicar via telefone com a superfície. Usado para vários trabalhos em grandes profundidades, os trabalhadores inicialmente o usavam para armar explosivos. Posteriormente, empresas inglesas e italianas também o utilizavam para recuperar cargas dos seus navios afundados durante a Primeira Guerra Mundial. E é isso galera! Deixem o like, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais.